E aí pessoal, Porsche aqui do PorscheTrader.com.br Agora eu tô dando uma olhada aqui na mini S&P A gente não tá fazendo operação na mini Nasdaq hoje A gente tá olhando pra mini S&P O que eu tô vendo aqui? A gente começou o mercado americano, hoje tá descendo bastante A gente tá já desde de manhã cedo só numa tendência de queda Eu tô esperando aqui uma possível reversão pra ponta compradora Ou uma continuidade dessa tendência de queda pra ponta vendedora Aqui a gente viu que a gente já colocou um fundo ali naquela linha verde A gente tá praticamente no meio desse retângulo rotativo aqui Essa linha que eu tô marcando aqui em cima são os 50% e os 61% do Fibonacci Representando aqui a metade praticamente dessa última descida que a gente teve E aquela linha verde ali embaixo representa o nosso último fundo Eu tô esperando aqui uma continuidade da ponta compradora pra mostrar força E eu entrar com uma operação de compra com um alvo aqui nos 50% Ou uma continuidade de força da ponta vendedora pra entrar com venda aqui Com o nosso alvo aqui nessa primeira baixa acima dessa linha verde Essa aqui é a expectativa pra ponta compradora Uma descida colocando uma baixa mais alta E o rompimento desse retângulo rotativo A Mini S&P funciona um pouquinho diferente da Mini Nasdaq Aqui o valor do ponto é 50 dólares A Mini Nasdaq é 20 dólares A gente tá vendo uma certa dificuldade aqui da ponta compradora Pra fazer os candles pelo menos tocarem naquela linha do retângulo rotativo ali em cima A gente tem aquele fundo ali embaixo naquela linha verde Representando o nosso último fundo Que pode ser um possível alvo Caso a gente entre com uma posição de venda aqui Agora a gente tá na segunda onda do Heliótico Então a gente pode ter mais um Um pouco mais de força pro lado vendedor A gente começou a tendência de queda lá em cima Lá no início do mercado hoje Desde hoje cedo E agora a gente tá vindo nessa nessa retângulo rotativo lá de baixo Lá embaixo O objetivo aqui é um pouco de força pro lado do comprador Colocando uma baixa mais alta e subindo Pra linha dos 50% do Fibonacci lá em cima Ou Uma continuidade aqui na tendência de queda pro lado vendedor Força pro lado comprador Ou continuidade do lado comprador Vendedor A gente tá vendo que a gente começa a aproximar a guarda linha aqui da Do retângulo rotativo aqui em cima A gente tendo uma resposta da ponta vendedora Aqui eu posso entrar já com uma operação de venda Um pouco assim naquela linha verde Vou deixar já a minha ordem de venda aqui preparada no gráfico A gente fechando forte aqui eu já tenho já Meu sinal de entrada Fechamos Soltei minha ordem aqui Foi executada 19, 20, 75 Vou colocar meu stop aqui em cima Dessa alta que eles tentaram subir e desistiram O meu alvo eu vou colocar aqui embaixo Fazer um scalp rápido aqui 19, 19, 50 é o meu alvo 19, 21, 75 é o meu stop Eu vou subir um ponto aqui no meu stop 19, 22 é o meu stop Meu ponto de entrada é 19, 20, 75 Meu alvo é 19, 19, 50 5 contratos aqui na mini S&P A gente está vendo uma certa força agora Da ponta compradora logo após aquele candle de reversão Da ponta vendedora no toque do retângulo rotativo Ó Pegou o stop, galera Pegou o stop aqui É 19, 22 Acontece Estou abrindo uma operação de compra aqui na mini S&P de novo Porque eu estou vendo uma certa continuidade da força do lado do comprador Então meu ponto de entrada aqui Execução de operação de compra A 19, 21, 25 Meu stop vai lá embaixo Abaixo daquela Daquela linha verde que a gente estava usando como suporte O fundo anterior Vou colocar o meu alvo um pouquinho acima Um pouquinho abaixo daquela linha de 50% do Fibonacci A gente acabou de fazer uma operação agora há pouco Foi naquele candle verde que rompeu a linha da Rompeu a linha desse retângulo rotativo Acabou pegando meu stop ali Mas isso aí acontece A gente não está aqui para ser perfeito A gente está aqui para ser lucrativo Infelizmente a primeira operação não foi Mas a gente já está aqui na segunda operação novamente Stop lá embaixo 19, 18, 50 Meu ponto de entrada é 19, 21, 25 Meu alvo está lá em cima Aí 19, 24, 50 5 contratos aqui na Operação de compra na mini S&P Primeira operação pegou nosso stop ali A gente está vendo uma tentativa aqui do lado Do lado vendedor de fazer a tendência continuar para baixo A expectativa aqui é que eles não tirem aquele fundo Acima daquela linha verde Caso eles tirem aquele fundo meu Estão vai ser acionado ali embaixo Então a expectativa é descer Acima daquela ali Colocar uma alta Uma baixa mais alta E continuar aqui nessa reversão de tendência Para poder pegar aquele alvo ali Na linha de 50% do Fibonacci ali em cima Aqui é a operação de compra 19, 21, 25 A gente está um pouco contra a posição agora Mas a gente tem o nosso stop ali embaixo Para proteger E o ponto de entrada foi exatamente Por conta da demonstração de força Da ponta compradora No rompimento desse retângulo rotativo Aqui de tendência de queda A gente chegou a um tique Abaixo Acima daquela linha Daquela linha verde Chegamos a um tique ali em cima Colocamos uma baixa mais alta já Colocamos uma baixa mais alta A gente desceu lá embaixo O pessoal que gosta de Queimar umas calorias aí Deu uma suada agora Chegou perto do stop Estamos voltando agora Fechando esse candle forte É o que a gente estava esperando já Uma descida aqui Uma continuidade da ponta compradora Botando um fundo mais alto Olhos fecharam Colocaram um fundo mais alto Super resposta da ponta compradora A favor da nossa posição agora É praticamente um fundo duplo aqui Quase um fundo duplo A gente chegou a um tique Acima do fundo anterior Daquela linha verde Vou esticar aqui Um tique acima Daquela linha verde ali Que representava O nosso fundo anterior Ponto de entrada 19,21,25 Stop 19,18,50 E o meu alvo é lá em cima 19,24,50 A gente entrou A gente viu uma resposta Da ponta vendedora Levando o valor Lá pra baixo Novamente Mas a gente viu Que o nosso Nosso fundo Eles respeitaram Aquele fundo A gente encontrou Suporte lá Bastante força Da ponta compradora E agora a gente está Praticamente no nosso ponto de entrada Um pouquinho abaixo Agora um ponto abaixo Do nosso ponto de entrada A gente já está A gente já está vendo Que a ponta vendedora Não está com tanta força Assim Caso eles tivessem Eles teriam rompido Aquele fundo anterior Que a gente tinha colocado A gente chegou lá E teve uma resposta rápida Da ponta compradora Então isso mostra Que Aquele fundo ali Agora eles chegaram Exatamente naquele fundo Tocaram naquela linha verde Aqui é um bom lugar Pra adicionar Contratos na posição A gente tocou Exatamente naquele Naquela linha verde Fazendo um fundo Um fundo duplo Aqui exato Eu vou adicionar A minha posição Já que a gente subiu A gente desceu A gente tem uma resposta Da ponta compradora A gente desceu novamente Tocamos naquele fundo E a gente está Agora tem um pouco De resposta Da ponta compradora Novamente Aqui no meio Da posição Eu vou adicionar Vou comprar Mais 5 contratos O meu ponto de entrada Agora desceu Para 19, 21 Eu estou com 10 contratos Abertos agora Na operação Eu adicionei Porque a gente Tinha aquele fundo Segurando lá embaixo Naquela linha verde A gente desceu Um tique acima A gente teve Uma super resposta Da ponta compradora Nessa área aqui E agora a gente retornou Lá Tocamos naquela linha verde E tivemos novamente Novamente a resposta Da ponta compradora Formando aqui Um padrão de price action Do fundo duplo Com duas respostas Aqui nas flechas A gente está com 10 contratos Aberto na posição O ponto de entrada Desceu Porque a gente Tinha entrado A 21 25 Mas Como a gente Adicionou Contratos Na nossa operação A gente desceu Para fazer a média Das duas entradas Então desceu Então desceu um pouco ali O stop E o alvo Continuam no mesmo lugar A expectativa agora É ter um pouco mais De facilidade Para poder subir Lá no nosso alvo Lá em cima Já que a gente fez Um padrão de price action Aqui embaixo Do fundo duplo A gente já tinha entrado antes A gente adicionou Quando viu aqui O fundo duplo Se formando No gráfico Praticamente Um fundo triplo Aqui né Só não é um fundo triplo Porque aquela primeira tentativa De chegar lá embaixo Não tocou Naquela linha verde Só a segunda A terceira tentativa Tocou Então como eu estou Com 10 contratos Abertos na posição Cada ponto aqui Na operação Vai representar 500 dólares A gente está vendo Aqui bastante A resposta Da ponta compradora Como esperado Todo mundo deve ter visto Aquele fundo duplo Ali embaixo O que aconteceu No meio da nossa operação A gente já tinha entrado antes A gente adicionou Porque a gente viu O fundo duplo A gente fez agora há pouco Uma operação anterior a essa Acabou o stop sendo acionado Aqui a gente está positivo Na posição Olha lá Quase Chegamos Um tique abaixo Do nosso alvo 1250 dólares Agora na posição Chegamos um tique abaixo Do nosso alvo Chegamos 1924.25 Nosso alvo está 1924.50 Um pouquinho mais Aqui da ponta Comprador Um pouquinho mais de força A gente consegue executar Lá em cima O meu stop continua Lá embaixo E o ponto de entrada 19.21 10 contratos A gente adicionou aqui Por conta do Padrão de bisection Que se formou lá embaixo No fundo duplo A gente começa a ver um pouco A gente começa a ver um pouco De incerteza aqui O mundo hoje Tocamos nosso alvo Executou 5 Executou 5 contratos Ali no nosso alvo Tocou de novo Executou parcial Agora fechou Posição fechada Aqui em cima 10 contratos O primeiro toque Fechou parcialmente A posição Com 5 contratos Apenas Ficou 5 pendente Fechamento parcial A gente entrou A gente viu Uma resposta Da ponta Comprador Aqui embaixo Um fundo duplo A gente adicionou Na posição Aqui eu vou colocar As pontos de entrada A gente teve uma operação Anterior a essa Que a gente acabou Tendo o stop acionado Ali embaixo Mas agora nessa posição Com 10 contratos A gente teve um lucro Bem maior Do que o nosso Loss Que a gente teve ali Na operação anterior O lucro aqui Dessa operação Com 10 contratos Foi 1.750 dólares E o loss anterior Tinha sido 3.75 Então bem maior Aqui pro nosso lado Da nossa segunda operação É aquela coisa A gente não pode Deixar a emoção Tomar conta A gente está aqui Pra operar Pra executar O que a gente está Vendo no gráfico A gente teve a primeira Operação aqui Infelizmente pegou o stop A gente teve a segunda Operação nessa área Aqui A gente desceu Logo após a entrada Aquela linha verde Que estava lá embaixo Segurou Eu adicionei ali Adicionei mais 5 contratos Naquela posição E o meu alvo Tinha sido lá em cima Porque aquela ali É a área de 50% Do Fibonacci A gente está lá Agora naquela linha A gente está vendo Uma certa resposta Da ponta vendedora A gente pode ter uma reversão Aqui pra baixo Mas a execução Aqui foi feita Da forma certa A gente viu Um padrão de price action No meio da operação E a gente adicionou Pra dar mais chance De lucro Pra aumentar O nosso lucro Na operação Por conta do price action Da figura de price action Que apareceu ali embaixo Um fundo duplo A gente fechou então A operação Com 10 contratos Lá em cima A 19,24,50 E é isso aí galera A operação aqui foi rápida Simples Direta A gente viu o padrão De price action A gente executou A operação Da forma que a gente viu Mais informações Você pode acessá-la No meu site Aportestrader.com.br Valeu Abraço